A gente dormiu em Almas, Tocantins, depois de ter subido da Chapada dos Veadeiros Vocês viram aí nos últimos vídeos do canal, passamos pelo Rio Azuis Mas hoje a gente vai ter que deixar o motorhome na cidade de Almas Seguir com o guia, porque a gente vai pra um lugar que não dá pra chegar de motorhome E dizem que é um dos lugares mais lindos aqui das Serras Gerais E a gente tá ansioso pra ver isso Estamos começando mais um vlog aqui no canal Diretamente de Almas, Tocantins, eu sou o Alê Aqui está a Duda Bom dia Nós estamos viajando no nosso motorhome, então já se inscreve no nosso canal A gente tá mostrando o nosso Brasil por aqui A gente dormiu no meio da cidade de Almas Agora é 6 da manhã, não, 10 para 7 da manhã A gente vai deixar o motorhome pra trás Pra conhecer dois lugares muito bacanas aqui nas Serras Gerais Pelo que eu vi das fotos, eu tô bem animado, acho que é bem lindo Mas não dá pra ir de van, não dá pra ir com o motorhome Então o motorhome fica na cidade E a gente vai ter que ir com guia E só pode ir com guia também, se eu não tô enganado É isso, né? É, só dá pra entrar lá com guia Só pode ir com guia, então a gente vai ter que ir com guia De que jeito? Essa foi da manhã Bolachinha Com avocado toast Mamão e banana São 80 quilômetros saindo de Almas Que você percorre numa estrada relativamente boa Só a parte final que tá um pouco mais complicada E aqui você precisa Pra chegar no cânion de capacete E Uma proteção pras pernas também Pra caso de animais peçonhentos, coisa e tal E aí, uma estrutura bem boa Muito bem organizado Aliás, ficou impressionado E é isso Uma caminhadinha de 2 quilômetros Pra chegar no cânion Que dizem ser muito bonito O cânion fica aqui no meio No meio aqui desse paredão E aí tem cachoeira lá dentro Não sabia Acho que vai ser bem bonito A gente já chegou na parte baixo do cânion E aí a gente já começa a caminhar no leito do rio Vamos com o cânion lá dentro Vista linda demais É gigante Estrutura muito boa A trilha é muito bem marcada Eles estão de parabéns com a estrutura mesmo É impressionado Vamos chegar na parte principal Que é a cachoeira lá Na outra ponta do cânion Essa aqui atrás de mim é a cachoeira do Elias, né? E a gente vai na A cachoeira encantada Que dá o nome ao cânion Aqui é um Um vale aberto Bem no meio do cânion Onde tem essa cachoeira E você consegue ver outras lá atrás Só que pra seguir A gente vai ter que seguir Cachoeira dentro Rio adentro E aí vai molhar tudo Eu vou deixar a câmera Vou levar só o celular Duda tá colocando até biquíni Pra fazer isso Mas é o jeito pra não molhar as coisas A gente tá saindo então aqui da cachoeira do Elias E eu botei meu biquíni Ele falou que molha tudo E que a gente podia tirar a roupa então E só com esse aí Bora lá pra gente deixar o celular Tchau 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 Olha Eu tô com o celular Filmando Você molha Até a cintura Não tem como escapar E a Duda foi um pouco mais na frente De biquíni Muito engraçado E eu tô vendo ela gritando Porque É lindo demais Tchau 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 Depois do banho, capacete de novo, tudo arrumado, eu acho que é um dos lugares mais lindos que a gente já conheceu no Brasil, olha o que? Um dos lugares mais lindos que a gente já conheceu no Brasil. Eu acho que é o mais bonito. Surreal, lindo demais. Tem que vir com guia, não é como eu falei, mas olha demais essa queda atrás de mim aqui. Que lugar, incrível mesmo. E agora a gente vai voltar a trilha toda, tem uma parada para o Mirante lá de cima, depois almoço está incluído no valor aqui que a gente está pagando, que eu vou colocar na tela, não lembro exatamente. Mas caminhadinha de dois quilômetros para voltar, como eu falei, bem tranquilo. Claro que agora a gente precisa subir, mas lindo, lindo mesmo. Vale muito a pena fazer se passei por aqui. E a gente chegou aqui no Mirante, tem uma vista de toda a parte lá de baixo, a do Elias, essa principal aqui atrás e todo o cânion. Lindo, hein? Muito bonito. Aqui, primeiro eu tenho o arroz, aqui eu tenho uma microfeijoada, ela eu não uso bacon, porque eu uso a pele do porco praticamente orgânico. E aqui tem um feijão normal, tem carne também. Aqui tem a carne bovina, uma carne de panela. Aqui é o frango, esse frango aqui é um frango caipira. Tem o macarrão, um prato que eu faço também todos os dias. E tem legumes e tem uma paçoquinha aqui, que é a paçoquinha de legumes. Uma paçoquinha muito boa. Sempre o pessoal gosta bastante dela. E tem a mandioca frita também. Ainda vai sair também um ovo frito pra vocês, que é vegetariano. Obrigada. Por nada. Depois desse almoço maravilhoso, a barriga tá cheia e pesada, rapaziada. Agora a gente chegou no Vale dos Pássaros, você consegue fazer o Canyon Encantado e o Vale dos Pássaros bem próximos um do outro, então você consegue fazer de uma vez só. É uma boa ideia combinar. E aqui fica a Cachoeira do Urubu Rei. De onde nós estamos, são duas horas mais ou menos, indo e volto à segunda plaquinha que tá bem na minha frente aqui. E pelo que eu entendi no plano, tranquilinho, caminhada na mata. E é isso. Então fica aí. Cachoeira do Urubu Rei dizem que é muito bonito. Então, vambora. Fica aí. E ó, se eu. Cachoeira do Urubu Rei. Cachoeira do Urubu Rei. E essa é a Cachoeira do Urubu Rei. São 50 metros, mais ou menos, de altura. Um banho bem gostoso, geladinho na medida e água bem rasa, bem bacana. Agora a gente vai pra Cachoeira da Cortina. Também dizem que é bem bonita. Então, se você chegou até aqui, já deixa o seu joinha, seu comentário. E espera um pouco mais pra ver como é da Cortina também, né? Você já aguentou até aqui, espera um pouco mais. E essa aqui é a Cachoeira da Cortina. Linda. A queda d'água é mais aberta, assim. Só que a gente não resolveu não entrar. Já já tinha entrado em todas as outras. Mas muito bonito também. Vocês sabem que parte do nosso trabalho, a gente sempre fala de grana, a gente tem até um curso, que o link tá na descrição, onde a gente fala um pouco de como a gente tornou a nossa viagem um negócio. Parte disso são as empresas que a gente fala aqui no canal. E eu vou falar aqui da Warren. A Warren, desde o início da nossa viagem de motorhome, é a nossa parceira aqui no canal. Eu comecei a investir minha grana com a Warren lá em 2017. E quando a gente partiu pra nossa viagem de motorhome, foi a primeira empresa que a gente procurou, porque eu falei pro pessoal lá da Warren, cara, vamos contar essa história de pessoas que investiram a grana com vocês pra realizar o objetivo. E conseguiram, e a gente tá aqui realizando esse sonho. E então, e a Warren topou, e desde então a gente tá juntos nessa. E a gente fala deles aqui nos nossos vídeos. Então eu vou deixar um recado pra você, gente. Abre a sua conta. O link tá aqui na descrição. Use o nosso convite. Invista seu dinheirinho, faça ele render, não deixa parado na poupança ali na sua conta. Se você tiver qualquer dúvida sobre isso, deixa aí um comentário, manda um e-mail, uma mensagem pra gente. A gente adora falar sobre isso. Vamos voltar, que eu tô cansado. Terminando o nosso passeio aqui pelo Vale dos Pássaros, foi muito legal. Adoramos, conhecemos agora o seu Davi, ponto alto, o passeio também, muito querido ele e a esposa dele. Se vocês vierem pra cá, tem uma pousada muito gostosa, simples, mas tudo com muito carinho. E peçam pra esposa dele fazer o biscoito de... era de capim santo, né? Erva doce. Erva doce, maravilhoso. Acho que erva dos capim santo é a mesma coisa. Então esse vlog termina por aqui. O próximo vai ser muito especial, que vai ser pelo Jalapão. Então vai ter muita coisa linda. Quem quiser fazer o passeio, ali o homem, ó. Super recomendamos, muito gente boa. Conhece tudo aqui na região, mora aqui. Então se vocês quiserem conhecer essa região aqui das Serras Gerais, ele é o canal, viu? Vou botar o contato dele aqui pra vocês. Tchau. 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 Tchau.